Bom dia, pessoal! Hoje eu vim aqui para fazer um pudim, aliás, um sorvete pudim. Esse sorvete pudim foi a minha patroa que me deu. Ela fez na casa dela, eu comi, gente, muito gostoso. E para começar, primeiramente, esse daqui é 200 gramas de chocolate. Aqui eu misturei 100 gramas meio amargo e 100 gramas ao leite. Vou colocar aqui uma caixa de creme de leite, ok? Uma caixa de creme de leite para fazer o ganache, para nós forrarmos a nossa forma, tá? Isso aqui tanto eu posso fazer no fogo, como no micro-ondas, no fogo no banho-maria, como no micro-ondas fazer de 30 em 30 minutos. Então, eu vou colocar 30 minutos lá, vou, olha, uma correção, 30 minutos não, 30 segundos, de 30 em 30 segundos. Gente, e para o nosso sorvete, olha, vai duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, 200 gramas de leite, 200 gramas de leite de vaca e uma xícara de leite em pó, tá? Isso aqui, tanto a gente pode bater no liquidificador, como num bol. Num bol, mas, peraí, gente, o 30 segundos, olha só, foi 30 segundos, não deu, vamos colocar mais 30 segundos. Então, pessoal, aqui nesse bol, eu vou colocar primeiramente o leite, os dois leites, o leite de vaca e o leite em pó. Por quê? Porque o leite em pó é um pouco, olha, tá os dois aqui, é um pouco mais difícil para a gente desmanchar. Então, ó, aqui a gente mistura bem, o bom disso aqui é fazer no liquidificador, tá? Olha aqui, pessoal, foi 90 segundos, tá? Só que não pode pôr os 90 segundos de uma vez, você tem que pôr 30, 30 e 30. Põe 30, tira, põe 30, tira. E aqui, ó, deu os 90, e agora eu vou untar a minha forma, forma de silicone, gente. Porque eu já fiz um e coloquei forma comum, não funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu, na minha forma, tá? Vou untar toda essa forma. Por que eu faço aqui primeiro? Porque primeiro eu vou fazer isso aqui e levar para a geladeira, para o freezer, né? Vou levar ao freezer isso aqui, olha, eu vou untar assim, tá bom? Olha só, tá untada a minha forma, agora eu vou levar ao freezer e quando tiver pronto o sorvete, a gente coloca aqui dentro. Olha só, pessoal, aqui eu já misturei o leite em pó com o leite de vaca e vou adicionar o leite condensado aqui, tá? É aquilo que eu falei. Se vocês puderem pôr no liquidificador, que é mais rápido, ótimo. Eu poderia estar fazendo no liquidificador, não estou com meus liquidificadores tudo bichado, tá? Então, ó, as duas latas de leite condensado, as duas de creme de leite. A gente vai misturar tudo isso, bater até misturar tudo, tá? Olha só, pronto, tá tudo aqui e aqui eu vou misturar tudo, tá? Bem misturadinho. O ganache é bom vocês fazerem bem um pouco antes de você bater esse... Deixa eu bater do lado, não sei como é que vai ficar, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, nas forminhas. É... E vou levar ao freezer, eu quero fazer picolé também, tá? Que legal, gente! Muito bom isso aqui. Olha só, colocado nas forminhas, elas ainda têm tampa. Agora eu vou levar ao freezer, né? E vamos ver como é que vai ficar esse sorvete. Prontinho, meus amores, olha só, ficou durinho. E aqui eu vou colocar o nosso sorvete, pudim de sorvete. Olha só, colocamos, vamos levar ao freezer até congelar. Quando congelar, eu venho mostrar pra vocês. Olha aqui o pudim, gente. Sorvete pudim. Olha como é fácil isso aqui de sair, olha. Olha só a diferença. Olha que beleza, gente. O meu pudim sorvete. Olha só. Meu Deus! Isso aqui é muito bom, gente, ó. Vira do avesso. Olha só, vira do avesso. E olha... Deixa eu lavar minha mão, que grudou o chocolate. Olha só. Olha só o pudim. Aqui, olha. Sorvetinho. Ficou macio. Ó. Super macio pra cortar. Depois que vocês colocarem ele na forma e quiser jogar também, uma coberturazinha por cima, também é legal, tá? Mas ficou muito bom. Olha, tá? E uma coisa pra vocês, falar pra vocês. Curtam, comentem, compartilhem, tá? Se inscrevam no meu canal, tá bom? E façam esse pudim sorvete, que ele é muito bom. Uma delícia. Muito gostoso mesmo. Hum. Ah. E olha só. O sorvetinho. Só, gente, que eu não prestei atenção. Não sei como é que eu vou tirar o sorvete daqui, não. Sinceridade? Não sei. Sabe por quê? Porque sair o sorvete vai sair. Ah, o picolé vai sair. Mas e o cabinho dele aqui, gente? Não entendi. Mas, enfim. Tá aqui, ó. Também ficou. Ó. Aqui eu vou fazer uma coberturazinha. De chocolate. Será que é por... Pera aí. Eu vou tentar tirar por aqui, gente. É. Ó. Porque como é assim... Ah. Deve ser assim mesmo, ó. Ahu. Aí. Agora aqui, ó. A gente pode fazer uma... A mesma calda que fez essa daqui. Pode fazer pra colocar aí, ó. Nossa. Nossa. Bom demais. Hum. Eu achei que não ia ficar bom por causa do meu morango. Meu morango. Tava congelado, mas ficou bom. Ficou ótimo. Gente, ó. Beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Obrigado.